O micro-ondas ainda era considerado uma novidade para muitos brasileiros. Ainda assim, a Sharp fugiu totalmente do padrão desde esse comercial, que certamente seria cancelado hoje em dia. Tem gente que acha que micro-ondas só serve para descongelar e esquentar. O que é isso? Muita bobagem. Este aqui faz quase tudo para mim. Cozinha, assa e doura, gratina e faz pipoca. Com o micro-ondas, Sharp, você faz tudo mais rápido. E pode aproveitar a sua mocidade com outras coisas, como o sexo. Que é isso? Que é isso? Que é isso, mané? Que é isso, mané? Caralho! Olha aí! Gente, que horror, mané! Caralho! Com o sexo! Uma mulher dessa... Ela tá viva até hoje? Acho que tá, né? Linha micro-ondas, Sharp. Faz parte da sua vida. Não tem vergonha na cara, não! Isso é as vergonhices! Esse é um exemplo de comercial de 1991 que era exibido normalmente sem censura na TV aberta. Um comercial onde rolam palavrões. Eu vou ter que censurar aqui porque senão o YouTube vai banir meu canal. Mas passava na TV sem censura. Tá vendo esse tecido? Dá uma p**** jaqueta! Que é isso?! Puta! Que tal uma esfugente bermuda? Um estupendo calção? Uma estranha e dourosa camiseta? Um inacreditável boné? E um fantástico tênis? Poucas palavras? Um... Um... Tecido. Ué? Tel, esse tecido você usa por esporte. Um produto Elizabeth. Eu sou filho de boa, a família não fala palavrão, não. Ué? Uma p**** jaqueta. Ué, isso não é palavrão, porra. O contexto é outro, porra. Achei que era, ó, compra essa porra, filha da... Se tu não comprar... Porra, mano. Prod Jinx. Obrigado, pai! A Bilga. Cara, o Pelé morreu, né? Caraca, o Pelé morreu, filho. E agora? Acabei de ver que o Pelé morreu, mané. Caralho! E agora, mané? Que isso, mané? Mas se o Pelé morrer, será que vai ser feriado? Se o Pelé morrer, acho que é feriado, né? Vai, né? Dia do... Dia do... Dia dos pais. Lucas Ambrosio. Boa noite, Pirocudo. Obrigado por abrir live. A depressão foi embora novamente. E a depressão foi embora novamente. Para de bobeira. Não, mas tô brincando. Pelé não morreu, não, cara. Mas acho que... Não vai ver Ferginina, não. Ferginina com Pelé, acho que... Essa que é a merda, mano. Pelé, infelizmente... Vai pro céu, mané. Vai ver Ferginina, não. Caralho, mané. Ele e o Silvio Santos. Porra... Tadinho. Com certeza essa propaganda daria muito o que falar hoje em dia. Mas foi exibida normalmente em 1997 na Globo e SBT. Mas e você? Você acha que ela seria bem aceita na TV hoje em dia? Sei lá, Todd? Sim, senhora. Mais alguma coisa? Um cafezinho? Oi? Ih! Quer experimentar uma nova aparência? Trate os seus cabelos com o creme alisante e a Lisabel. Eles vão ficar lisos e macios. Ih! Olha, olha que safadeza, mano. Ah! Dona Solange, que cabelos. Que isso? A Lisabel, os seus cabelos lisos. Que isso? Gente! A Lisabel. Caralho. Mano, que doideira, mano. Dona Solange. Caralho. Nas campanhas publicitárias de hoje, as marcas estão cada vez tomando mais cuidado ao se direcionar aos seus consumidores. Por isso que tá uma merda. Mas essa propaganda de 1991 da SICA nos mostra que naquela época essa preocupação não existia e valia até xingar alguns tipos de consumidores. Como assim? Toda família tem um chato que não gosta de cebola. Ih! Pode ser a chata discreta. Cebola! Come! O chato reclamão. O chato curioso. Vai, tem cebola? E até o chato do gênero. O muro tem cebola. Por isso a SICA está lançando pomarola com o mesmo sabor, mas sem pedaços de cebola. Caralho, chamando de chato. Mas esses caras aqui não comem cebola. Vai tomar sem cebola então, porra. Caralho, viado. Caralho, viado. Reclama agora, chato. Reclama. Que isso? Olha isso! Que iiii... Caraca, mano. Antigamente era uma pica, né? Comercial curto e grosso da BMW, que com certeza daria uma enorme dor de cabeça... Caralho, que doideira, mano. Agora na tv. O novo quadrado, ó. Que isso? Que isso, viado? Vai morrer. Que isso? Sharingan. Para fazer um BMW, são necessários centenas de engenheiros. Para destruir um BMW, basta um mecânico. O que é isso, mano? Cara, a grande família é pica, né? A grande família é pica, né? Inclusive, muitos deles tinham atores de renome. Mas eu duvido muito que uma peça publicitária como essa fosse aceita na TV hoje em dia. Que saudade, meu amor! Eita! Caraca, Denise Fraga? Cara, essa mulher era muito gostosa, filho. Caraca, essa mulher era no... Auto-compadecida. Caraca, acho que é a mulher mais gostosa que existe, que já existiu. É Marisa Hort? Meu querido, fama-me! Te peguei, me dá esse papel! Este! O telefone dele! O que é o telefone? Este! Que isso? A Marisa Hort também era sacanagem. Sabe que você me deu uma boa ideia? Caralho, eu não entendi. Ele foi com a minha empregada... Que isso? Você me deu uma boa ideia? Caralho, eu fui com a minha empregada? Caralho! Caralho! Mulher bonita é pra se olhar. Eu acho uma grossura como um homem me seca assim. Ih! Faz tempo isso, hein? Você tá ensinando o quê? Que ninguém olha pra mim, é? Não. Tô afirmando. Você vai ver uma coisa só. Vem atrás. Que isso? Que isso? Que isso, mano? A vida não é perfeita, mas pode... Que porra é essa? Que isso? Que porra é essa? Ah, mas esse é bobão. Esse é bobinho. O Hugo Gostinha ficou famoso por protagonizar o clássico comercial da Raspadinha do Rio, que tem a versão oficial e a zoeira, né? Que nunca foi ao ar. Mas ele também fez essa outra propaganda. Com um final que certamente não passaria hoje. Uma bola, outra bola, ganhei! O jogo da velha da Raspadinha do Rio. O jogo todo mundo conhece, né? Achou três bolas ou três cruzes em linha reta, ganhou. Agora, pra saber o prêmio, é mais uma emoção. Você raspa aqui em cima. Nossa! O jogo da velha da Jumbo das Raspadinhas do Rio. E aí, gostou da velha? Que isso? Então dá logo a sua Raspadinha. Que isso? Se cria vergonha na sua... Que isso? Moleque, o Brasil era uma pica, né, mano? Caraca, o Brasil era muito doido, filho. Eu comeria o coxinha, mano. Ih, caralho, o bicho voando aqui. Eu comeria o coxinha, filho. Ó o bicho voando. Caralho. Louie, manda um salve pro Dudu Mau. Dudu Mau, aí, ó. Tua cara. Pra fechar um comercial da Autoline, que fez parte de uma série de propagandas com essa pegada, digamos, sacana. Louco. Aqui é a Autoline, a maior bolsa de automóveis do país. Calvície. Diz que agora, 905 mil, que nós ligamos você a mais de 20 mil carros cadastrados. Num piscar de olhos, você descobre o carro que você quer comprar. Ah, um cliente. Autoline? Pô, gentileza, eu estou interessado numa perua. Perua nacional ou importada? Não sei, sua mulher nasceu aonde? Que é isso? Sua mulher nasceu aonde? Autoline, 905 mil, a maior seriedade. Pelo menos do nosso lado da linha. Ai, gostei. Esse foi o melhor. Pô, gostei, mano. Gostei, gostei, gostei. Caralho, muito bom, mano. Caraca, muito maneiro, mano. Que maneiro, viado. É você que está passando o trote para mim aqui? Não, não tenho nem seu telefone, senhor. Cara, que maneiro, mano. Gostei. Gostei, 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 gostei. Isso é muito chato, paisão. Então vai dormir, cara. Vai dormir, vai, 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 vai. Chato. Descansa um pouquinho. Oito horinhas para tu descansar. Olha o Aristeu, o Aristeu está no bem-1. Quem vai querer a minha periquita, a minha periquita, a minha periquita. Quem vai querer?